Esta semana parece que batemos recorde em números de acidentes de trânsito. Nós já falamos aqui das duas mortes ocorridas no trânsito de Três Lagoas nesta semana. Vários acidentes registrados ao longo da semana e ontem muitos acidentes aqui em Três Lagoas. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia novamente, Ana. Infelizmente, ontem a situação foi crítica, apesar dessas duas mortes que tivemos no trânsito ser as ocorrências mais graves, mas ontem as equipes de resgate do SAMU e do Corpo de Bombeiros trabalharam triplicado por conta do número de ocorrências. Ao total do dia, aproximadamente 12 ocorrências de acidente, mas as quatro mais graves a gente vai trazer pra quem está nos acompanhando. Como você fez aí aquela brincadeira da bruxa estar solta, eu faço um trocadilho aqui. E ontem até ela acabou caindo da vassoura porque a situação ficou complicada entre as lagoas. Vamos começar, Ana, falando de um capotamento na área central. Uma mulher que estava em um veículo Fiat Mobi com uma criança no banco de trás acabou atravessando a preferencial na rua Orestes Prato Tiberes, entrando na frente de um veículo Voyage que estava na rua Engenheiro Elvírio Mário Mancini, causando um acidente. Esse veículo Mobi atravessou a preferencial, entrou na frente do carro Voyage. A condutora do veículo Voyage não conseguiu frear a tempo, bateu na lateral desse Mobi que acabou tombando com a motorista e a criança. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram chamados e esta condutora do veículo, que estava reclamando de dor de cabeça, foi levada para o hospital junto com a filha. Ambos estavam conscientes, orientados, não havia sinal de fratura, mas por conta da cinemática do acidente, foi melhor optado em conduzir esta passageira junto com a filha para o hospital, aonde a polícia militar foi para pegar o depoimento dela depois de registrar o boletim de ocorrência por conta desse acidente. Imagens chamam a atenção por conta da gravidade do acidente e por conta da cena, aonde o carro tomba facilmente após invadir a preferencial, fechar o veículo Volkswagen Voyage e ser atingido na lateral, tombando na rua Orestes Prato de Tibere. Por sorte desse acidente forte, apenas ferimentos leves para a condutora do veículo e a filha que estava dentro do carro e para aquela pessoa que estava dirigindo um veículo Voyage que não sofreu nenhum ferimento, aquele livramento porque acidentes menores do que esse a gente já viu terminar em óbito em Traslagoas e a gente vê que a situação no trânsito, por mais que a gente avise do perigo que está, da violência que está, o trânsito em Traslagoas, as pessoas ainda continuam abusando e desrespeitando as normas de trânsito, Ana.